Obrigada, Molica. E aí, já que estamos aqui no Liberdade de Opinião, né, Boris? Eu queria que você pensasse pra gente esses argumentos trazidos pela jornalista americana. Se fazem sentido, se há algum viés, eu queria te ouvir também. Olha, a senhora Mary O'Grady, Mary Anastasia ou Anastasia O'Grady, tem todo o direito de opinar como ela quiser. Realmente, ela coloca... Molica lembrou bem, eu tinha anotado essa questão de socialismo. Isso não é verdade que o PT quer solucionar as questões do Brasil através do socialismo. Isso, isso... Aliás, o socialismo constou, eu não sei se consta ainda, mas constou do ideário do PT, né? Constou lá, socialismo, ficou essa discussão de tiro ou não tiro, eu realmente não sei como terminou. Mas não há essa ideia de resolver o problema dos pobres através do socialismo. Ela um pouco delirou aí. Bom, ela tem todo o direito até de achar que fulano é socialista. Quem ela quiser, o Roberto Jefferson, a socialista, ela tem todo o direito. Ela não diz isso, mas ela tem todo o direito. Mas ela faz, no sentido geral, dentre erros e acertos, uma colocação correta. Que é essa presença do Supremo e do TSE expandiu-se, né? Expandiu-se, por exemplo, essa questão de acusar, reunir provas e depois decidir. Isso é um absurdo jurídico no nosso sistema, né? Tem uma decisão do Supremo que legitima, no qual ele legitima as suas decisões, né? Ele publica uma... Eu não me lembro como chama, uma decisão, uma portaria, eu estou procurando aqui. E ele mesmo se baseia nessa portaria que ele inventou, tem outro nome, que ele inventou pra... E, por exemplo, tem... Isso na cabeça de americano é difícil entender. Por exemplo, a censura jovem... Censura prévia, censurar determinadas pessoas, desmonetizar... E algumas coisas sem prévia lei que defina, que é um princípio jurídico muito aplicado na área criminal. Mas se você não tem uma lei, como é que você pode fazer? Eles estão notoriamente invadindo outras áreas do sistema constitucional brasileiro. Além da Jovem Pan, tem uma censura gravíssima, que é a entrevista do ex-presidente do Supremo, Marco Aurélio Mello, que acha, ele, que é um jurista brilhante, ele acha que houve... Que o Lula não foi absolvido. O Lula acha que foi absolvido, que foi tratado de inocente... Eu acho que não foi. Os julgamentos foram anulados. Então, ele não foi julgado. Ele não foi julgado. E foram anulados por erro técnico. Por erro técnico. Deviam ser julgados numa instância, foram julgados na outra. Deviam ser julgados num lugar, foram julgados... Enfim, ela coloca uma série de questões que são questões a analisar, a analisar. Acabam recaindo, acabam recaindo. Eu não estou dizendo que isso é uma manipulação, mas acabam recaindo sobre a campanha do presidente Bolsonaro. Acabam recaindo. Não estou dizendo, eu friso, que isso é uma coisa feita de propósito, que é manipulação. Não. Eu acho que são erros. Eu acho que o... Eu vou repetir coisas que eu já disse. Que o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estão tropeçando na própria ansiedade. Eles querem tentar resolver todos os problemas e estão se expandindo sobre os outros. Estão legislando, estão julgando, estão assumindo funções do Ministério Público. O que é isso? O que é isso? Isso é visível. Isso é visível. É perigoso. É perigoso. Estabelece um desequilíbrio entre os poderes. Então, entre erros e acertos, nessa questão, eu acho que ela está certíssima. Mas é bom lembrar que esse é um ponto de vista americano. Não é um ponto de vista brasileiro e tem erros graves, como essa questão de dizer que o PT vê no socialismo a solução do problema dos pobres brasileiros. O PT não tem solução nenhuma. É isso.